Saludos! A medalha de número 54 chegou e com ela temos a melhor campanha do Brasil na história dos fãs. Segundo lugar, batemos o Rio de Janeiro e também a edição de São Paulo. Abrimos 18 medalhas na frente do México, que é o terceiro colocado. Acho que agora ninguém segura a gente. Ah, ninguém segura. Esse segundo lugar vai vir e já batemos o recorde, como você disse. Agora a medalha mais especial do dia foi a conquista do basquete feminino, que derrotou os Estados Unidos na decisão da medalha de ouro, ouro que não vinha há 28 anos para o Brasil. Eu sou do meu começo, sabe? Que foi bastante difícil, a perda da minha mãe, tem que ficar longe da minha família. Então passa um filme na cabeça, ouvindo o hino e olhar para baixo e ver que nós conseguimos a medalha e que ninguém vai tirar do nosso peito. É uma emoção muito grande e eu fico extremamente feliz por poder estar fazendo parte dessa nova etapa, de poder estar ajudando no que for possível. E quando eu parar de jogar, eu olhar para trás e ver que a seleção está bem encaminhada. Então eu fico super emocionada. Ventos dourados na vela e o Brasil conquistou três ouros, uma prata e um bronze. Todo o favoritismo de Martini, Grael e Caena Kunze foi confirmado com o primeiro lugar no pódio. Primeiro lugar no pódio também para Bruno Lobo no kitesurf e Matheus Dallaniello no Sunfish. No atletismo entre os brasileiros, quem era favorito não levou. No 110 metros com barreiras, Gabriel Constantino tropeçou e quem ficou com a medalha de bronze foi Eduardo de Deus. No salto com vara, Thiago Brás ficou pelo caminho e Augusto Dutra foi o medalha de prata. Agora quem confirmou a boa fase foi Alto Belli Silva. Depois de ganhar os 5 mil metros rasos, ele conquistou também os 3 mil metros com obstáculos. O que eu fiquei mais empolgado foi com a torcida, que na verdade era para o peruano e acabou sendo para mim também ao mesmo tempo. O pessoal começou a gritar, gritar e aí minha adrenalina subiu e eu fui na empolgação também e pude levar o primeiro lugar, arriscando todas as minhas fichas que eu tinha, todas as minhas energias ali, fazendo um ritmo na frente, tomando vento o tempo todo. Fiquei feliz com o meu estado. E a natação fechou a sua melhor participação na história dos Jogos Pan-Americanos. Um ouro, duas pratas e dois bronzes. Ouro muito importante para Guilherme Costa na prova do 1.500 metros livre. Nessa prova, ele conquistou a medalha que ultrapassou o quadro de medalhas, a medalha de ouro mais importante para o Brasil. Depois, na prova dos 200 metros medley, prata e bronze dobradinha. E o revezamento também ficou com uma prata e um bronze. Ah, é um sonho. O Pan é a competição que a gente mais gosta de nadar, eu acho, né? Tipo, todo mundo. E como é o meu último dia, todo mundo já mais relaxado, todo mundo já acabou. Então, tipo, tá todo mundo muito feliz aqui. Ah, eu nem sabia, né? Acabei sabendo depois da prova e fiquei muito feliz de ser logo a minha, né? Para bater o recorde. E acho que era um recorde bem difícil, porque o Pan tinha sido em casa, né? No Rio e a gente conseguiu bater aqui. Acho que, assim, é bem satisfatório para todo mundo. Depois das disputas do Catar, em que o Brasil ganhou duas medalhas de bronze, começaram no sábado as competições do Kumite. E deu o Brasil de novo no pódio. Jéssica de Paula, medalha de bronze. E Valéria Kumisaki, bicampeã dos Jogos Pan-Americanos. Ah, é a competição em si, a gente que quer muito ganhar é ficar tensa. Então, as três primeiras rodadas foram tensas, né? E aí, quando foi na semifinal, na final, eu falei, não, agora vamos nos soltar, que agora é tudo ou nada. Mas eu tô muito feliz, né? E a gente vem para querer o ouro. Contra a medalha, a gente, né? Eu não ia querer. Então, eu tô muito feliz por ter conquistado essa etapa e esse objetivo. Já no judô, medalha de ouro para Eduardo Iud e medalha de bronze para Alexia Castilhos. Essa luta foi uma luta que eu ia pensar, eu pensei que ia durar bastante. Porém, eu já sabia o que eu queria fazer. Surgiu a oportunidade do início da luta, então eu pensei em duas vezes e fui até o final. O Tênis de Mesa do Brasil completou sua participação nos Jogos Pan-Americanos com duas medalhas por equipes. Prata no feminino e bronze no masculino. E completando esse mundarel de medalhas, bronze para o polo aquático feminino e masculino. Ah, mas tô chateado, Gi. Falta um dia só para acabar o punk, queria que tivesse mais. Mas por quê? Ah, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Olha que... Eu não sei mais o que cantar. Tchau. 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 Tchau.